Luan, aqui seu jogador, seu player card, é o mais fraquinho de lá, né? Mas o cara fez, aqui ó, aqui ó, aqui ó, do nada, eu sentado com o João, chegou, os caras achou minha identidade não sei como, aqui ó, aqui ó, do nada só chegou isso pra mim, eu falei, ah, ok, pra tu, meus caras, ah, quer beber o quê? Aí teve hora, mano, que eu, tipo, tava conhecendo os caras, os gringos mesmo, vai beber o quê com nós, cê não vai ficar de fora, né? Aí eu, vodka, Red Bull, vambora, aí os gringos, marguerita, aí vai, eu.